Isso aqui é a região central de Bondi Junction, esse amarelinho aí, ó, Guzman e Gomes, sou fã, ali tem arroz, feijão, bife, frango ou qualquer outra coisa, a diferença, quer dizer, a parte chata é que não tem 100 pimenta, ou é um pouco ou é um monte. Oi, eu tô indo, dá uma olhada, isso aqui é o Shopping Westfield, tem vários desses espalhados em toda a Austrália, é equivalente a Iguatemi Campinas, e eu tô indo fazer uma compra, vão me dar um presente, que é pra editar vídeos, eu tô sem nada pra editar vídeo, tô fazendo vídeo no celular e eu tô cego, não consigo enxergar as letrinhas, aí hoje eu vou gastar dinheiro, e você vai vendo o quê? E aí, vou te mostrar, aqui, ó, na maçã. Oi, e você? Eu tenho uma ordem aqui. Aham, deixa eu esconder isso. Posso verificar o seu ID, por favor? Sim. É eu? Um pouco mais de cabelo e cerveja. Ok, obrigado. Vamos lá buscar, vamos lá buscar, depois eu mostro pra vocês que eu comprei. E aí Tchau Tchau Obrigado.